Tudo bem, galera? Aqui tem uma menina tomando um suco no copo do Batman, mas ela chegou agora com esse cabelo muito maluco. Olha pra mim aqui. Oi? Oi. Quem foi que fez isso aí, guria? A minha pôr filha do colégio. Ah, é? Ficou bonito, né? Aham. Então vamos fazer o seguinte? Sim. Eu e tu agora. Oi. Linda, linda. Mas ficou muito bonito esse teu cabelo aí. Eu vou falar o nome desse cabelo. Como é que é o nome? Eu vou falar o nome desse cabelo. Fala o nome logo. Cabelo maluco. Cabelo maluco? Muito bem. Pula então, maluco. Pula. Dá um beijo então. Tchau, tchau. Tchau, galera. Uhum.